Um idoso forte e saudável. Esse era o seu Rodolfo de Lima, de 84 anos, que morreu depois de ser atropelado por uma moto no Jardim Europa, em Goiânia. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele é arremessado. Seu Rodolfo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital uma semana depois do acidente. Apesar dos 84 anos de idade, o seu Rodolfo era uma pessoa muito ativa. Acordava bem cedo, ia à padaria buscar pão, caminhava todos os dias e até gostava de jogar truco aos domingos com os amigos. Só que naquela manhã, o idoso saiu de casa para comprar remédio. Estava caminhando exatamente onde eu estou agora, quando a moto invadiu a calçada e atingiu o aposentado. Ele já caiu desacordado e a Miracy, que é a filha do seu Rodolfo, chegou minutos depois. Qual foi a cena que a senhora viu aqui? Ele já estava desacordado, com rostos muito delificados, muito sangrados e, infelizmente, logo o SAMU chegou em seguida e já saímos daqui do local entubado. O impacto foi tão forte que parte dessa coluna de concreto foi arrancada. Pedaços da moto ainda estão espalhados pelo chão. O motociclista fugiu sem prestar socorro. Ele não deu suporte nenhum. Ele está no silêncio. Quem sabe que esse silêncio dele não esteja nem aqui em Goiânia mais, né? Porque assim que ele fugiu do local, ele pode estar fora daqui de Goiânia também, né? Ele não deu assistência. Testemunhas contaram que o motociclista vinha em alta velocidade por esta rua e, quando passou por este quebra-molas, teria perdido o controle da motocicleta. E aí, ele invadiu a calçada bem aqui na frente, naquele trecho ali. Nós vamos conversar com um empresário que estava aqui no local e, inclusive, foi atingido também. Pelas imagens, é possível ver ele sendo atropelado. Como é que foi? Um susto muito grande, né? Ah, foi um susto muito grande, foi muito de repente, né? Ele perdeu o controle com o vídeo, é possível visualizar no vídeo, ali naquela lombada. E adentrou mais ou menos nesse percurso, nesse pedaço aqui da calçada. E foi daqui até onde ocorreu a colisão, né? Então, como pode observar, é um percurso considerável, né? Então, ele perdeu o controle com a moto devido à velocidade, né? E adentrou na calçada ainda com uma velocidade muito forte. A delegada responsável pelo caso disse que deve ouvir o motociclista na semana que vem e que ele pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Pela imagem, já está claro que ele estava em excesso de velocidade, tanto é que ele trafega pela calçada, ele atropela a primeira vítima, mesmo assim a moto não para e ele atropela a segunda. Ou seja, a velocidade que ele estava já está caracterizada que era em excesso. Iris é neto do seu Rodolfo e até hoje não teve coragem de ir ao local do acidente. O sofrimento é grande com a perda do avô. O que a família mais quer agora é que a justiça seja feita. Que não seja mais um caso impune. Que não seja meu avô mais um para as estatísticas, hoje, da impunidade do crime, que é uma pessoa que está proativa igual a meu avô, vem do nada, sai para comprar um remédio e que volta para casa morto. É o que a gente espera é justiça.